Música Manda comigo! Sem você meu mundo é triste Sem você minha alma desiste Sem você eu me sinto perdido Onde os rostos são estranhos E me dizem não A vida muda de peso Eu me sinto um indefeso Igual ao afogado Que não soube nadar Apenas dois pulmões sofrendo E onde quer que eu vá Se sua voz não está Fica estreito pra mim Difícil poder suportar Se você deixar nesse mundo Seria um horror Mas por que tu tá aqui? Eu acredito no amor! Pra mim você é único Incomparável É porque você existe Que eu não me acabo A sua companhia é boa E agrada Sem você a minha vida Seria insuportável Pra mim você é único Incomparável Número um na mão! Um! Assim ó! Único! Único! Incomparável Único! 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 Incomparável Sempre que eu penso E você também me ama Minha alma desencana E toda culpa vai É por isso que meu simples coração te adora Sempre cuidou das minhas feridas Sempre me secou Nunca parou de me guardar E toda vez que eu erro Não segue em mim Eu nunca conheci Tão bom e tão gentil Como você é pra mim Nosso amor teve começo Mas nunca Vamos pular! Pra mim você é único Incomparável É porque você existe Que eu não me acabo A sua companhia É boa e agradável Sem você é amor As vidas seriam Sem curá-vel Pra mim você é único Incomparável Todo mundo com o número um na mão! Assim ó! Único! Único! Incomparável Único! Assim ó! Incomparável Incomparável É isso pra mim História de amor Com você Não tem fim Se eu sou triste Doente ou cansado Sua mão toca meu rosto E eu fico curado Amor na minha vida Meu bem inigualável Você pra mim é tudo Que eu! Por sua causa Eu atravessei a atmosfera Por sua causa Ninguém de volta A chave da vida E te devolvi E ninguém vai apagar A chama Que eu próprio acendi Por amor Foi Por amor Somente por amor Número um! Pra mim você é único Único! Único! Eu tô pra ela também! A sua companhia É boa e agradável Eu sei que você A minha vida Seria insuportável Pra mim você é único Único! 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 Pra mim você é único É porque você existe que eu A sua companhia é boa e agradável Sem você Pra mim você é único Incomparável Número um na mão Número um na mão Único! Único! Incomparável Único! Único! Incomparável Único! Único! Só vocês! Único! Único! Mais forte Único, único Incomparável Único, único Incomparável Único, único Incomparável única único Incomparável Jesus Cristo é único Incomparável Amém.